Olá pessoal, eu estou com uma bomba carneiro, essa bomba carneiro fazia uns três anos que estava pronta e guardada, eu tinha testado ela, mas a época que eu testei estava com pouca água e hoje ela está funcionando até bem, ela não está batendo muito, porque se deixar ela bater muito, ela vai ocupar muita água, ela tem uma descaída de um metro e meio mais ou menos, o reservatório dela aqui, ele está bem baixo, porque eu terminei de fazer ele agora, eu coloquei um cano, a água está um pouco suja, porque eu estava mexendo, eu creio que daqui a pouco ele está vazando água aqui nesse cano, e aí E aí Aqui tem outra poça aqui Ele tem mais ou menos Um metro e meio De caída Ele não está jogando muita água Porque eu deixei ele com pouca pressão Tem esse parafuso aí Esse parafuso é para regular a pressão dele Aqui ele está meio provisório Vou Ajeitar uma base Para ele Para colocar ele De madeira Para ele ficar mais fixo Vamos lá Onde ele está jogando água Ele está com pouca mangueira Mas Ele está jogando bem alto Aqui tem mais ou menos Uns quatro metros Uns quatro metros e meio De rampa Para vocês terem uma ideia E aí Vamos lá. Parece que não é nada, mas esse pouco que fica correndo, se colocar num reservatório, você consegue fazer muita coisa. Essa mangueira aqui, eu vou aumentar ela, mais ou menos uns 30 metros pra cima. É, a água continua a mesma coisa, não tá diminuindo e nem aumentando. Eu vou, eu vou colocar um galão de 20 litros, pra ver quanto tempo ele demora pra jogar 20 litros. Mas eu creio que não é muito não. E aqui tem uma descida bem, bem grande. Vamos ver como que tá o funcionamento dele. E aqui tem uma descida bem. Ele tá batendo bem com o passado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aqui tem bastante pedra aqui ó. Vamos lá. Vamos lá. Aqui tem uma poça, ela está bem grande já, tem bastante água, olha lá a mangueira. Vamos lá. 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 Vamos lá.